Guilherme, como é viver na cidade? Olha, muito curioso essa pergunta, como é viver na cidade, porque faz basicamente dois anos que a gente não está vivendo muito bem na cidade ou a cidade em função da pandemia. E eu acho que até para depois desse período pandêmico, enfim, até com essa abertura que vem sendo proposta atualmente, eu acho que a cidade concreta, as relações sociais que podem se dar fisicamente, eu acho que pode existir cada vez mais uma tendência a que elas se reduzam, que elas vão mais para os ambientes virtuais mesmo, em função do home office ou do teletrabalho, em função de que os grupos, circuitos de pessoas com quem nós nos comunicamos, da nossa família, do serviço, dos amigos, diferentes grupos de amigos ficam todos ali no zap, e as conversas ficam rolando no zap. E aí isso que você falou da cidade em relação ao Bauman, dessa certa fobia, a mistura, eu acho que isso pode tender a se acentuar mais ainda, porque a cidade, bem ou mal, ainda que dividida em guetos, a não ser que você fique muito numa bolha mesmo, você vê o outro na sua frente ali, com tudo que o outro pode apresentar de conflito, de tensão na sua sociabilidade, sabe? Você é obrigado, pelo menos, a ter que, de repente, suportar ali um cheiro de cigarro de uma pessoa que está fumando, e você não é fumante, mas existem pessoas na sociedade que fumam, ao passo em que existem pessoas que usam perfumes fortíssimos também, você é obrigado a aturar isso, né? Enfim, viver em sociedade, viver na cidade, é estar preparado para uma constante relação com o outro, com as pessoas que, enfim, estão nos transportes públicos, com as pessoas que estão nas ruas, enfim. E eu acho que, por mais que as cidades já sejam muito restritivas nesse sentido, porque existem ambientes de segregação, eu acho que a gente está caminhando para uma espécie de distanciamento do outro, que a cidade não conseguiu promover com todas as limitações, porque se você está passando no centro da cidade, e lá existe uma manifestação, por exemplo, de alguém reivindicando seja lá o que for, quem estiver passando por ali vai ver, vai ver aquelas pessoas inconformadas se manifestando de uma forma ou de outra. quem estiver circulando ali vai ver, né? Agora, a pessoa na rede social, ela não vai ver, porque o grupo de pessoas, por maior que seja, por maior que seja, pode ser um grupo de milhares, centenas de milhares de pessoas, as redes sociais vão conseguir fazer com que essas pessoas se manifestem de maneira isolada, né? Para elas mesmas. Então, a alteridade aí se perdeu completamente. Você tem uma manifestação de iguais para os iguais. Não incomoda ninguém, é limpo, é cristalino, não tem um embate de alteridade, que eu acho que a cidade ainda proporciona mais do que qualquer outro ambiente, inclusive que em ambientes mais afastados dos grandes centros urbanos, onde, em geral, não há tantas manifestações sociais, artísticas de rua, quanto em grandes centros urbanos, né? Então, eu acho que se há uma coisa boa da cidade a ser preservada, é, talvez, aquilo que, enfim, o Freud chamava de princípio da realidade, né? A cidade provoca um princípio da realidade, na medida em que você olha as coisas que estão acontecendo, ao passo que o mundo virtual, ele dirime esse princípio da realidade, uma vez que você está numa realidade só de iguais, né? Uma realidade só de iguais não é uma realidade, porque realidade é sinônimo de conflito. Então, nesse sentido, eu faço até um elogio da cidade, ainda que provisório.